Acordava o turdia, my baby, achatei Pisa-me, compa-me, saca-me o foco e mente Se turdia, bota, vem minha vida presente Pisa-me, compa, sem dúvida, cada momento com uma experiência É caliente, tipo abraçaná, cada um seconde, tipo, suginá Pisa-me, compa-me, saca-me o foco e mente Pisa-me, compa-me, saca-me o foco e mente Se turdia, bota, vem minha vida presente Miro por imaginar-me, minha vida sem o amor Um desierto enorme, pintura sem color Pisa-me, imita-me, saca-me o foco e mente Pisa-me, compa-me, saca-me o foco e mente Se turdia, bota, vem minha vida presente Pisa-me, compa-me, saca-me o foco e mente Pisa-me, compa-me, saca-me o foco e mente Pisa-me, dá pra um livro Pisa-me, saca-me, saca-me Com a minha visão Um coração que por donar A voz Por dia Enfermemente vou te ocupar Diz mi casa Viver o lazo com ti Ignorar lo que é meu coração que feel Diz que tu movei por lo que ama entregar Pero meu coração merece de ti paz Diz mi casa Mi quita é secreto Paz e meu coração contento Diz mi casa Diz mi casa é secreto Paz e meu vida por completo Paz e meu coração 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 Diz mi casa Paz e meu coração Com a minha visão Cága tu casa e me de outro lado Diz mi casa Sei baby mare me importa Chispiqueza 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 Aqui tem secreto Chispiqueza Fala com seu coração contento Chispiqueza Chispiqueza Fala com sua vida por completo Fala com mim Fala com mim Fala com mim Fala com mim Fala com quem não estou assim Se dá-me, conta-me Se acabo, fui mentir Se tornei a voltar Vem, me pida presente Vem, me pida presente